Fala, juventude! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Hoje eu respondo a seguinte pergunta. Será o fim do dinheiro em papel como nós conhecemos? Mais do que isso, hoje nós vamos conversar sobre as moedas digitais emitidas pelos bancos centrais, as famosas CBDC. Acompanhe com a gente! Nos últimos meses, diversos analistas econômicos têm comentado sobre o fim do nosso papel em dinheiro, do nosso dinheiro físico mesmo, em papel. Afinal, tem surgido uma discussão enorme sobre as moedas digitais criadas pelos bancos centrais, as famosas CBDC. E é sobre isso que nós vamos comentar agora. Algumas pessoas já começam a falar que o dinheiro em papel é como uma máquina de escrever ou como se fosse um orelhão. A gente praticamente já não encontra isso mais por aí. Aliás, hoje praticamente nós já pagamos tudo com cartão de crédito ou com cartão de débito ou até mesmo mais recentemente com o Pix. Olha só, já fazemos pagamentos online, cartões de crédito. Muitos de vocês já estão utilizando não só o Pix, mas as transferências pelo WhatsApp. Ou seja, nós chegamos a passar um mês inteiro, praticamente sem ter que ir a um caixa eletrônico, para sacar e obter o nosso papel moeda. Portanto, olha só que interessante. Nós estamos falando de duas formas de dinheiro. Uma, física, ou seja, o dinheiro em papel. E a segunda, o eletrônico, feito de bits. Neste caso, nós estamos passando por uma transformação gigantesca, caminhando para uma economia digital. Então, esta é a primeira provocação do fim do dinheiro físico, do fim do dinheiro em papel, e que nós vamos avançar nessa discussão. Está chegando e está sendo feita uma enorme discussão sobre uma nova forma de dinheiro, mas uma forma de dinheiro eletrônico, mas diferente daquela que alimenta o saldo da sua conta corrente e que alimenta o seu cartão de crédito. Quando eu digo uma nova classe de dinheiro está chegando, estou me referindo ao fato de que os bancos centrais agora querem emitir moedas digitais. Ou seja, ao invés do real, nós teremos o E-real. Ao invés do dólar, teremos o E-dólar, ou um Fedcoin da vida. Ao invés do yuan, teremos o E-yuan. E por aí vai. Antes da gente continuar, você deve estar se perguntando, mas Haroldo, afinal, o que é uma moeda digital? Primeiro, importe-se com isto. Não estamos falando de Bitcoin. Estamos aqui falando de moedas digitais que serão emitidas pelos países. Segundo, trata-se de uma forma que pode acabar com o dinheiro físico que conhecemos hoje, inclusive com os bancos da forma como conhecemos hoje. Portanto, quando eu falo de moedas digitais, alguns já apelidam de Govcoins. Portanto, as Govcoins serão a nova encarnação do dinheiro. Haroldo, já teve algum movimento com isso ou é só especulação aí nisso? Tem dois países já usando, a China e Bahamas. Acho que o Brasil conseguiu se adaptar a isso. O Brasil já está estudando, cara. É? Veja só o cenário que está sendo desenhado. De um lado, nós temos o papel moeda físico, dinheiro, como nós conhecemos na sua forma física, perdendo espaço para as transações eletrônicas, como comentei, Pix, cartão de crédito, WhatsApp fazendo transferências. E do outro lado, nós temos instituições querendo criar a sua própria moeda digital. Um grande exemplo que nós temos é o Facebook, que tem a intenção de lançar a sua própria moeda digital privada, o Dien Dollar. Desta forma, este combo de inovações, seja a redução do dinheiro na forma como conhecemos na sua origem, de forma física, e até mesmo essas evoluções digitais e criação de novas moedas, ligou um alerta red light para os bancos centrais. Enquanto o dinheiro digital, aquele lá na sua conta eletrônica, no seu internet banking, e que nós conhecemos hoje, pode ser facilmente controlado pelo governo, através do que nós chamamos de depósitos compulsórios, mas não vamos entrar aqui em detalhes. Veja, hoje o governo consegue controlar e utilizar muito bem os instrumentos de política monetária. Porém, imagine o Facebook quando cria a sua própria moeda digital privada. Como o governo conseguiria controlar uma situação onde eu tenho uma oportunidade de difusão para mais de 2,7 bilhões de usuários? Aliás, esse é um dos motivos pelos quais os governos deram um stand-by nesta ideia do Facebook. No limite, veja, no extremo, se todo mundo abandona o dinheiro emitido pelo Banco Central e migra para uma criptomoeda ou um Bitcoin da vida, ou até mesmo para uma criptomoeda privada, tal como a pretendida pelo Facebook, a economia, tal como funciona hoje, e a forma como os bancos centrais regulam a economia através da política monetária, deixaria de existir. Um parênteses aqui antes da gente continuar. Qual é a base da economia quando nós falamos de moeda? A palavra se chama confiança. Aliás, você só vai ao mercadinho da esquina e compra um produto trocando reais por aquele produto, porque o dono do mercadinho confia que poderá usar aquela moeda, aquele recurso que você pagou, para comprar mais insumos ou produtos. Portanto, a base de uma moeda é confiança. Portanto, todas essas novas moedas e discussões que estão sendo desenvolvidas, seja no Facebook ou qualquer outra moeda digital, a base desta relação é confiança. Pensando em toda esta evolução, e até mesmo tentando evitar uma tragédia dos bancos centrais perderem o controle, principalmente através da política monetária de controlar a inflação, eles começaram a estudar o que nós chamamos de moedas digitais emitidas pelos próprios bancos centrais. Em outras palavras, o que está sendo estudado para ser criado são as moedas digitais de banco central, que na sigla em inglês vem de CBDC. Quando falamos de uma moeda digital emitida pelo banco central, eu estou dizendo o seguinte, não é um bitcoin, não é uma criptomoeda, mas uma moeda digital emitida pelo banco central. Ou seja, um e real vale exatamente um real. A ideia principal é a seguinte, Ao invés do banco central solicitar a casa da moeda que ligue a impressora, ou seja, que imprima dinheiro, papel físico, dinheiro físico, o banco central criará moedas digitais, ou seja, um e real através de códigos de computador, que serão transacionados na economia, estando registrado numa plataforma de blockchain. Portanto, e para ficar bem claro, o banco central criará códigos de computador que representará uma nova moeda. E quando eu comentei com vocês sobre a plataforma tecnologia de blockchain, eu preciso entender que o blockchain funciona como um livro caixa imutável. Isso significa que essa tecnologia inovadora e, ao mesmo tempo, complexa, registrará todo o percurso daquele código de computador que criou uma nova unidade de moeda desde o momento em que ela foi emitida pelo banco central, passou por um banco, esse banco repassou o dinheiro para você, você comprou um produto em uma determinada empresa e assim vai. É importante lembrarmos que tudo isso está no começo. Alguns estudos mostram que 86% dos bancos centrais ao redor do mundo já estão investigando, estudando projetos de moedas digitais, enquanto 14% dos bancos centrais já têm algum projeto piloto nesta linha. Você deve estar se perguntando, Haroldo, mas onde é que isso está funcionando? A pioneira nessa questão de moedas digitais emitidas por bancos centrais é a China. Aliás, o próprio chinês já praticamente paga tudo utilizando, por exemplo, o WeChat, a espécie de WhatsApp na China, ou o próprio Alipay. Veja como faz todo sentido. O Partido Comunista Chinês deve morrer de medo de entregar o poder do controle financeiro do país para as big techs de tecnologia. Por isso, acabou saindo na frente e liderando um projeto de um E-Yuan. Outro país com CBDC operante é Bahamas. Aliás, eles criaram uma moeda digital chamada Send Dollar e eles utilizaram este projeto de criar uma moeda digital emitida justamente pelo Banco Central como uma forma de inclusão das pessoas de baixa renda que não tinham dinheiro ou até mesmo uma conta num banco comercial. Além disso, além de China, além de Bahamas, a União Europeia quer um euro virtual até 2025. E mais do que isso, a Grã-Bretanha e também os Estados Unidos já iniciaram uma força-tarefa para estudar e implementar justamente as suas moedas digitais. Bom, pessoal, veja que emitir dinheiro, ou seja, moeda digital, é muito mais barato e fácil do que cunhar e imprimir o dinheiro físico desde que seja algo não suscetível a ataque de hackers. Aconteça o que acontecer, uma coisa é fato. O E-Dinheiro, as moedas digitais emitidas por bancos centrais, serão o próximo capítulo da história da humanidade, a próxima área onde nós vamos nos dedicar em termos de finanças e economia. É uma questão de tempo, esperar para ver. Peraí, antes de fechar, não se esqueça, se você gostou, curtiu, não esqueça de nos acompanhar nas redes sociais e no caso do YouTube, de se inscrever e mais do que isso, de acionar o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Valeu, pessoal! Transcrição e Legendas Pedro Negri